Bom dia a todos, eu agradeço ao Emílio pela lembrança do meu nome, eu também estou muito emocionada e vamos ver se eu não consigo falar desses meus 15 minutos sem desaguar. Eu acho que eu tive uma vantagem a mais do que vocês, que foi escrever com ele. Ele escreveu com você, Henrique, escreveu com Carlos Doen, ele faz inclusive uma série de agradecimentos às pessoas, mas eu fiquei seis anos com ele, toda quinta-feira, na casa dele em Alurca, com aquela vista maravilhosa, escrevendo com ele, com autora, autora, co-organizadora, de duas vidas da Psicosomática, Doença e Família e Psicosomática hoje, segunda edição. Então, esse foi um presente que eu vou levar para o resto da minha vida e que eu tenho que falar para vocês o quanto foi importante. Conhecer o Júlio, lado a lado, nós ficávamos na cadeira, os dois juntos, tomando café, café, porque ele era uma ouvida café, e eu também adoro café, e de vez em quando ele dizia assim, Val, um café para a gente, porque a gente tem que renascer. E Sandra Forte saiu, mas eu queria falar uma coisa que ela também falou para mim, e eu disse assim, gente, é muito pesado isso, será que eu fiz isso mesmo com o Júlio? Ela disse assim, os dois livros que você organizou com ele foram a vida que você deu a ele por mais alguns anos. Então, toda vez que ele estava descendo ladeira abaixo, e que eu ia lá e propunha fazer um projeto com ele literário, ele ia, parece que renascia, me ligava, ainda muito debilitado, dizendo assim, a próxima quinta-feira aqui em casa. Isso foi com doença família, e foi muito mais ainda com Psicosomática Hoje. O que Psicosomática Hoje, primeira edição, foi o livro que virou a minha cabeça. Eu era psicóloga escolar, eu era professora de ensino médio, de psicologia, eu trabalhava no centro de orientação educacional de colégios particulares e públicos, terminando formação psicanalítica, não na Brasileira, numa outra instituição que fechou. E eu dizia assim, agora, aposentada, aos 43 anos, o que eu faço da minha vida? Será que eu faço alguma coisa ligada à psicanálise? Eu vou para a clínica? Não vou? E a minha supervisora me apresentou o livro em 1992, eu estava terminando, e ela disse, vamos começar a trabalhar com cardiologia. Ela era do Aloysio de Castro, fez um trabalho muito, muito lá, e queria fazer a nível de consultório. Acabou não dando certo. Quando eu vim aqui, pedi ao Zé Roberto para trabalhar na cardiologia, acabei indo pela diabetes, mas eu acho que foi aquilo que, falei de você, viu, Sandra? Dizendo que você disse que todas as vezes que eu faço um livro com o Júlio, eu levantava ele das cinzas e dava vida a ele. Então, e ela dizia, o terceiro não vai dar, não vai fazer? Será que ele ainda suporta Lírio mais alguns anos fazendo livros com ele? Eu até, a última vez que cheguei com ele lá no ar, né, de... é uma situação mais larga, muito difícil. Eu disse a ele, olha, eu estava na hora de escrever sua biografia. Ele olhava para mim, falava muito baixinho, ainda estava muito debilitada. Vamos chamar um jornalista para escrever toda a sua vida. Eu não tenho essa capacidade de pegar esse gancho e fazer uma biografia de uma pessoa tão importante, né, mas eu acho que você poderia dar um pouco da sua contribuição para outras pessoas que fariam o que você já fez e continuariam daqui para frente. Eu acho que as pessoas que estão aqui, justamente, estão comungando dessa mesma emoção. E o que eu digo é o seguinte, eu sou uma judia, não de carteirinha, não de carteirinha assim de sócio meio fajuta, né, mas uma judia de coerção que tem na Bíblia o livro mais importante. Eu sou a representante do povo do livro. Por isso, eu acho que era tão importante ajudar o Júlio a fazer livros e a divulgar os dedos dele. Avelina, Elisa e eu estivemos em Caixas do Sul semana passada. Alguns livros do Júlio já estão esgotados. Pensar que Psicosomática Hoje, 2ª edição, está esgotada. Não teve muita, Avelina. Tem que fazer outra, tem que pedir, tem que imporar. E eu acho que vocês precisam me ajudar a reviver essas edições, refazer, reatualizar. Arthur Zular, de São Paulo, me pediu para atualizar a Psicosomática Hoje, 2ª edição. Ainda só tive 8 anos. E é o que eu disse para ele, é difícil, sabe o que é mais difícil? É encontrar os parentes das pessoas que morreram. Foi um trabalho de detetive. Foi a pior coisa para mim, era ligar e as pessoas, não, morreu. Tá, aqui representa o espólio, né? Quem vai assinar a autorização? Ah, vamos ver quem é. Um estava realmente muito debilitado e a filha fez, né? O corpo, a família foi cansado comigo. Um professor de Marília, eu não conseguia a família. O doutor Adolfo. Ele tem o nome dele na biblioteca da universidade. E ninguém sabia o que a família dele, onde estava. Aí a arte-médica falou, não, se é só um, eu libero o livro sem assinatura dessa família. Então, o pior para mim é que as pessoas estão envelhecendo, estão morrendo, estão nos deixando. Estão deixando o legado delas, que eu acho que é o mais importante. E os livros são o legado do Júlio Maior. Além da amorosidade, do companheirismo, da nossa ajuda-muta, ele, nós, nós e eles. Porque é como, eu acho que o Henrique falou, no momento que a gente dizia que a gente era importante, ele era importante para a gente, ele dizia o quanto é importante você me dizer isso. O quanto eu fico mais forte quando eu sei que eu sou importante para você. Então, começando rapidamente os primeiros, que eu acho que algumas pessoas me falaram, Concepção Psicomática, foi o início de tudo, no Hospital São Francisco de Assis. Ele foi colocado em 1983, eu achei duas edições. Em 1988, na edição do tempo brasileiro, e depois foi reeditado pela Casa do Psicólogo. Nós temos um problema com a Casa do Psicólogo. A Fianco foi vendida para isso, que atualmente só quer saber de teste. Infelizmente, eu sei que seu pai foi um dos maiores mestres nos testes. Eu estudei nos livros dele. Mas a gente precisa rever toda essa parte de psicanálise, o teu livro também, outros livros que são da Casa do Psicólogo. Pode passar, Ana, Chazão. Aí já é 2000, na nova edição. Quando ele conseguiu colocar todos os livros na Casa do Psicólogo, ele veio exultando. Miriam conseguiu, eu vou reeditar tudo, todos. E aí a gente também deixou essa família com a Casa do Psicólogo. O papai passou agora para a Arteza. É, eu sei, já ouvições, mas ainda está distribuindo. Ainda está naquele processo de terminar o que tem para depois pensar em refazer. Eu falei com o rapaz. Pode passar. Isso aqui foi o que ele escreveu, gente. Agradecendo. Todo existir ou não foi existir? Todo trabalho ou colaborar? Esse trabalho, como disse o texto, é resultado de conviver de um grupo cujo todo propissou sua gestação e desenvolvimento. Esse grupo, que foi o setor da quarta disciplina de clínica médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, serviço professor Lopes Pontes, funcionou de 66 a 77, no Instituto São Francisco de Assis, sobre a minha direção. Agradecimento. O PASPAS de uma nova edição, 12 anos após a primeira edição, decidi fazer alguns adentos à publicação de uma nova edição com a finalidade de tentar manter esse livro atualizado, conforme indica o seu próprio título. Muitos fatos ocorreram no campo da medicina nestes 12 anos que seguiam a publicação deste livro. Acredito que, neste sentido, a psicosomática brasileira, com sua inspiração primeira, baseada na psicanálise e com os olhos voltados para a realidade da política de saúde em nosso país, tem algo a oferecer aos profissionais de saúde do Brasil em geral e mesmo de outros países. Então, quem quer começar a estudar psicosomática, não tem que começar a concepção, psicosomática, visão atual. Pode continuar. Ele ousa, em 92, abrir um livro com 38 capítulos. Aquele que eu disse que virou a minha cabeça e disse, é isso que eu quero fazer da minha vida. E que vêm fazendo desde 92. Essa capa, essa capa, assim, de alguma forma tão, tão forte, né? E quando eu lia o capítulo do Atelo, aqui, eu disse assim, esse é o Atelo que eu quero conhecer. Esse é o Júlio que eu quero conhecer. Quer dizer, eu tinha na minha visão, que eu não conhecia vocês, conhecia a partir do livro, de que esse livro era tão grande, era tão atelo, que eu precisava conhecer vocês. E eu fui para o Instituto de Medicina Psicosomática e tive o privilégio de ter vocês como professores. Pode passar. Aí ele faz os agradecimentos a Danilo Perestrela, o Eladio Ficavizando, José Tontes, Luiz Guilher Baiva, pioneiros da Psicosomática no Brasil. E ele diz, ainda é um livro que poderíamos chamar, já, os autores do Instituto de Medicina Psicosomática, da segunda geração, caracterizando o nosso momento atual, em que os primeiros, os pioneiros do movimento, passam bastão para aqueles que os seguem. Eu acho que a gente vai fazendo isso hoje, passando bastão para as pessoas mais jovens, que eu vi no Congresso, semana passada, o quanto esses jovens estão imbuídos da vontade de continuar. E quando vinha o meu nome no caixá, diziam assim, é ela, é ela, é minha moça, ela escreveu para o Júlio de Mello, é ela. E eu disse assim, gente, é tudo isso que eu queria ouvir, e tudo isso que eu quero, que eles continuem daqui para frente, porque daqui a pouco eu vou dizer assim, são eles, são eles, são eles que estão escrevendo e estão fazendo a minha continuação, a nossa continuação. Pode passar, Estas, eu não vou falar o tempo todo aqui. Pode passar, isso é o Ser e Viver, que eu acho que também são as concepções do Índico, as mais importantes. Se a gente quer começar o Índico, a gente também vai precisar ler o Ser e Viver. Eu consegui comprar um no Congresso, eu troquei dois meus por um dele. Eu disse assim, é que ótimo, pelo menos eu não vou ter trabalho de ligar para a artesã e pedir o livro que está esgotado, que eu tinha em Scherlitz. Como uma aluna e amiga do Júlio tem um livro dele em Scherlitz. Concepção ele me deu, por exemplo, mas o Ser e Viver não tem. Pode passar, pode passar. Aí ele convida Carlos Doin, ele fala sobre o Henrique, com o capítulo dele com o Corrute, agradece a você, eu acho que é importante trazer. Pode passar. Esse é o teu filhinho, com ele. É com ele o único. Depois de quatro anos, depois dos 20 anos, e que está com o trabalho dele dos estudos lá, com vocês, vocês conseguem fazer a dupla, convidar as pessoas e escrever 24 anos depois de ir. A Ana Lúcia me mandou a foto da... Pode passar a arte, tá? Não dá para ler. Se você depois puder tirar o... Mas eu sou eu, viu, Gé? Olha, 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 olha os dois maravilhosos, né? Lindos, Loura, né? É. Está muito bem, Loura, hein? Também está morena, mas Loura eu acho que fica muito chato. Então, isso é o que saiu no jornal. Pode passar. Ele fala, eu acho que isso é interessante, né? Ele, nos estudos, o reconhecimento da obra em vida e a glorificação pós-mortem, assim tendo a tradição com a maioria dos autores que adquiriram importância em psicanálise. Só os expoentes máximos, os grandes mestres como Freud, Miller, Klein, Latam, Winnicott e outros corpos conseguiam a boa glória enquanto vivos e continuaram a crescer depois de mortes pela própria natureza do que criaram. Poderíamos dizer que eles produziram aberturas em ângulo no conhecimento humano, gerando conhecimentos que tendem a se alargar cada vez mais. Júlio tem que ser colocado nessa lista, né? Ele não pode ser deixado de lado. Pode passar, gente. Grupo e Corpo. Foi o primeiro livro que eu escrevi um capítulo, né? Grupos com diabéticos. Eu, a Liliana da Graça, na época minha par, né? No ambulatório. E depois de tanto o Júlio dizer que a gente tinha que escrever. Eu não sei escrever, Júlio. A outra também dizia, eu não sei escrever, eu sei fazer. O que é isso que você não sabe escrever? Tem tanto tempo para escrever o capítulo. E a gente escreveu. Então, a partir daí que eu comecei a achar que eu também podia ser escritora. Olha a minha audácia. Mas aí, a audácia vale a pena, né? Se a gente não é audaciosa, a gente não vai para frente. E esse livro foi das artes médicas e depois passou para a Casa do Psicólogo. Não deveria ter passado. Será livre para a arte médica distribuído. Não pode. Pode passar a nova capa. Pode passar a outra. Outra coisa. Eu não consegui fotos de outras pessoas. Eu pedi, mas ninguém votou. Então, eu tive que colocar as minhas. Tava o Rio, o Miriam e o Júlio. O Miriam e o Júlio. Aqui em 2000. Também era uma perezura. Não era uma perezura. Então, eu estou aí no lançamento com o Júlio. Foram alguns dias, depois eu mostro para a minha mãe. Mas eu estava lá segurando do lado do meu grande professor. Pode passar. Olha, o mapa capa do grupo de corpo em Casa do Psicólogo. Pode passar. Vivendo num país de falso céu, que a gente também já foi falado. Era polo, pós-polo. Ele estava assim, precisando desabafar através de um livro. E é nesse momento que ele está fazendo esse livro, que eu levo o projeto de doença e família para ele. Ele diz, vai escrevendo os teus. Que depois a gente conversa. Porque eu estou terminando esse livro. Pode passar. Aí vem o primeiro quilinho meu com o Júlio. Era para ser uma coisa bem pequena. Tipo 10 capítulos, 5 eu, 5 ele. Lança crônica. Aí até a doutora Edna, que estava aqui, já foi. Ela disse, e isso não vai escrever? E aquilo não vai escrever? E no final foram muitos capítulos. Eu fui conhecer a Elisa, que está aqui. Que veio de São Paulo, especialmente para homenagem ao Júlio. E foram três anos e meio trabalhando com o Júlio. Júlio, adoecendo, melhorando, adoecendo, melhorando, adoecendo, melhorando. No final, ele estava bem debilitado. Isso em 2004. E aí o Luiz Carlos Osório de Santa Catarina diz assim, eu não vou mandar captura nenhum. Me disseram que o livro não vai sair. Fez por e-mail. Eu disse, eu asseguro ao senhor que vai sair. E saiu. Depois eu tive pipato. Sandra, inclusive, no consultório, me atendeu com 19 por 11 de pressão. Então, realmente, essa é a família do Júlio, gente. Família materna. Ele me dá esse presente. Ele nos dá esse presente, essa foto. Está aqui no cantinho, tímido. Aqui, estão vendo? É um menininho pequeno e um alzinho em cima, atrás. Esse é o Júlio. É o alzinho? É. Deixa eu ver se eu chego lá. Mostra ele. Mostra ele. Mostra ele. Olha. Olha o Júlio. E essa é a mesma que saia, gente. Aqui, gente. Essa é a mãe. Avô, mais perto. E esses são os filhos dos irmãos dele. Ele está aqui. Aí eu aprendi a fazer. Aprendi a fazer. E eu queria parar. Pode passar. Aqui está a minha fotinha também, dos 70 anos do Júlio, aqui. Foi uma homenagem dele. Tiramos essa foto. E eu disse, olha, eu acho que essa foto vai ser legal para a gente fazer uma conta capa, uma orelha. Pode ir e passar. Aí eu já contei, já contei um pouquinho dessa história. Eu estava saindo do Pedernesto, depois de oito anos aqui. Eu sentia que era um momento de criação. Quando a gente criação, a gente fica... Então, era a hora de eu subir um pouco. E aí eu levei esse projeto para ele e ele entrou comigo. Pode passar. Aqui é o lançamento de Doença Família na Livraria da República, no Cadete. Que ele, assim, a pena foi escolhida como representante dos autores. Ele faz o aniversário. E a gente comemorou com o bolo. Os filhos do Shazam pequenininhos. Você tem a foto, não tem? Tem. Então, foi o dia da família. Era um dia a dia. Uma noite velhíssima. Não era nem fria nem quente. E o Shazam levou os dois. E o Póvo levou um menino deles, quatro anos. Outro que se foi e que vai deixar saudade. Pode passar. Aqui já é o Galvão, Cristiana Batista, que é com a altura da Sandra. Aquele dia foi super doloroso. Nós tínhamos 300 pessoas naquele local. Pode passar. Identidade médica. Eu só fui ao lançamento. Posso dizer que eu nem li muito do livro. Já que eu sou psicóloga. Mas era um livro que ele estava muito envolvido com ele. Já em 2007. Pode passar. Identidade médica. São dez capítulos. Dez pessoas. Olha que lindo o que ele colocou em cima. Em medicina, Etanamur, Nijamé e Nijujur. Coisas de Júlio. Pode passar. Aqui são os autores. Sandra está aí, né? Elisa, Belinha. Não é eu, vocês. Pode passar. Estão? Estão? Psicosomática 8, 2ª edição. O grande livro, né? O grande esteio da psicosomática. Aquele que eu acho que vai ficar para sempre. E ele estava voltando de uma cirurgia em que ele teve uma repercussão com a cirúrgica. E ele estava muito debilitado. Eu e o Vera estávamos lá no CTI. Depois fomos para a casa dele. O Vera está aqui para contar. Que é fato e real. E ele disse, a única coisa que está me importunando é que eu não vou conseguir dar conta, no prazo da arte médica, de fazer o psicosomática 8, 2ª edição. Eu disse, não tem mais medo, não. Minha está aqui. E aí foi mais dois anos de trabalho. Nós cumprimos o prazo. Ficou muito bom. Com mais dez capítulos. Alguns atualizaram, outros não. Até porque eu acho que essa base da educação do médico na chanzã é aquilo mesmo. Não tem muito o que atualizar. E eu também escrevo um capítulo mais leite. Sandra entra. Então, muita gente. É o trabalho daqui do P. Ernesto. Isso é que é importante. Concepção sexomática é o trabalho do São Francisco. A psicosomática hoje vem o trabalho daqui do P. Ernesto. Daqui da psorogenética. Pode passar. Aqui é o que a arte médica fala. Pode passar. 48 capítulos. Era um 38, passava um 48. Agradecer o capítulo da velhinha da Elisa de Bornaut. Naquela época não se falava disso. Agora só se fala em Bornaut. Outros fizeram o prós escrito. O prós escrito de Samuel Ulach. Depois da morte do Letner. Não vai em Recife. Ficaram com o autor dele. Também é uma coisa linda. Então, vamos seguir, Chazal. Mas, Mia, a Maulinha, que a gente esteve aqui, né? E Mia, o barão. Ela no... Você estava aqui também, Ana. Mas você estava na organização do encontro de línguas aqui em Pariana. E a gente conseguiu que as artes médicas processem alguns exemplares ainda do forno. Só ia sair em 2010. Isso era em novembro, mais ou menos, de 2009. Tá? Pode passar. E em São Paulo. No Congresso de Psiquiatria. Aí a gente já tem um público maior, né? Já temos a estante das artes médicas também ajudando. Eu pedi à editora para mandar o filme que eles filmaram, o vídeo. Ninguém mandou nada. Né? Então, essa é a nossa foto. Né? Lapidada. A Júlia ainda teve uma queda. Ele está com o olhinho no rosto. Né? Mas ele pegava o ônibus, pegava o avião e ia. Né? Pode passar. Júlia de Melo, você continua ali. É, viu? Através dos seus livros. Obrigada a vocês. Obrigada.